Eu tentei me apaixonar, tentei fazer sorrir, acabei fazendo chorar Claro que me magoei com isso, mas desculpe, tentei te amar Eu sou um completo sem juízo, por isso quero me afastar E quando eu te ver, não vai ser correndo atrás Qualidade tem nome, DJ Gui RS O meu pensamento se apega e contigo eu quero estar E eu fazendo melodia carente, falta de malandragem na mente É que eu amo essa pepeca, logo virou vício pro coração do bandido e me faz arrepiar Me rocha a cateca, na ponta do bico que eu sou profissão perigo, mas contigo eu quero estar É que eu amo essa pepeca, logo virou vício pro coração do bandido e me faz arrepiar Me rocha a cateca, na ponta do bico que eu sou profissão perigo, mas contigo eu quero estar Ah, 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 ah Caiu o mic que vai te pegar Tentei me apaixonar, tentei fazer sorrir, acabei fazendo chorar Claro que me magoei com isso, mas desculpa e tentei te amar Eu sou um completo de juízo, por isso quero me afastar E quando eu te ver, não vai ser correndo atrás Eu até te bloqueei, não vai ser dissociado Mas quando você sai, o peito não nega, pensamento se apega E contigo eu quero estar E eu, fazendo melodia carente, falta de malandragem na mente É que eu amo essa pepeca, logo virou vício pro coração do bandido e me faz arrepiar Vai rocha a cateca, na ponta do bico que eu sou profissão perigo, mas contigo eu quero estar É que eu amo essa pepeca, logo virou vício pro coração do bandido e me faz arrepiar É que eu amo essa pepeca, na ponta do bico que eu sou profissão perigo, mas contigo eu quero estar É que eu amo essa pepeca, logo virou vício pro coração do bandido e me faz arrepiar Tchau, tchau. Tchau, tchau. na sua cara, hoje esse dia tu nunca vai esquecer, vai voltar na outra semana já querendo Enem, fica de pato e um bate pra cavara No modo perdi boxe com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Enem, fica de pato e um bate pra cavara No modo perdi boxe com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo TPP Roviar Produtora Automotiva Quem é tu, Midiazinha? Cê tá rebolando, navia, tirando os povos invasivos, tá ligado hoje, tá fenomenal? Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo, cê tá no legal, na moral, na moral Na moral, na moral, ela vai contraindo, cê tá no legal, na moral, na moral É o seu JS Mix, porra, é guia, 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 é guia Rebola, lente, rebola, lente, rebola, lente Passa como da primeira vez TACA RÁBA IN MI, TACA TABACA IN MI REBOLA LENTIN, REBOLA LENTIN É SACUM UDA PRIMEIRA VEZ TACA RÁBA IN MI, TACA TABACA IN MI REBOLA LENTIN, REBOLA LENTIN É SACUM UDA PRIMEIRA VEZ Vídeo rebolando lento, descendo enquanto eu viajo Se manda pepe que eu teletransporto pro seu quarto A funda dela é um vento forte que pôs minha pipa no ar Meu coração preso no cofre, ela invadiu sem deixar Hoje em dia eu sou só dela Que o destino fez Até hoje ela cita como da primeira vez Hoje em dia eu sou só dela Que o destino fez Até hoje ela cita como da primeira vez Cavaquinho e a gente sentei nascer e acendei Sempre que ela fuma vela, pica led, vai dancinho É bola, lentinho, passageira, é cana em mim Não trança, fortão, solta bom e dorme Já tem tempo que eu tô notando tudo estranho E o problema é que a gente só tá começando Baixa comigo e para com essas coisas roupa Fechei contigo e eu não quero perder É que nada mais não se pararem que se for da dor de inveja Vem reconciliar com seu malandro da tampa velha Vem reconciliar com seu malandro da tampa velha, pica led, vai dancinho Vem reconciliar com seu malandro da tampa velha, pica led, vai dancinho Ou corre de nós É que nada mais não se pararem que se for da dor de inveja Vem reconciliar com seu malandro da tampa velha, pica led, vai dancinho Vem reconciliar com seu malandro da tampa velha, pica led, vai dancinho Vem reconciliar com seu malandro da tampa velha, pica led, vai dancinho Vem reconciliar com seu malandro da tampa velha, pica led, vai dancinho Vem reconciliar com seu malandro da tampa velha, pica led, vai dancinho Vem reconciliar com seu malandro da tampa velha, pica led, vai dancinho Vem reconciliar com seu malandro da tampa velha, pica led, vai dancinho Obrigado.